Cheguei na beira do porto Onde as ondas se espalham As garças da meia-volta e sentam na beira da praia Meu coitadinho não gosta Que o botão de rosa cai Quando eu vim da minha terra Despedida aparentar Eu entrei no mato grosso Dei em terras paraguaias Lá tinha a revolução Enfrentei fortes batalhas Lá, 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 lá A tua saudade corta Como o aço de navaia O coração fica aflito Bate uma a outra faia E os olhos se estraguam Que até a vista se atrapalha Bate uma a outra faia